O que é que você vai guardar o baralho? Godolfredo, que bom que você veio! Onde você tava? Perdido dentro da sua cabeça Chegou bem na hora Eu amo jogar Malmig com você Mas eu não vim só pra jogar Malmig Eu vim pra ser seu amigo Hoje é o melhor dia da minha vida! Eu sei que você é imaginário Mas é tão legal que você tá aqui na escola de novo A Carol disse pra eu só falar com amigos reais Mas eu queria tanto te mostrar pra todo mundo Acorda, Bernardo, acorda! E por que você vai ouvir a Carol, a sua irmã real Que nem quis jogar Malmig com você? É, a nossa jogou umas partidas Se ela não quisesse mais jogar, ela estaria fazendo aquilo ali? Olha lá! Hoje é o melhor dia da minha vida! Ela tá jogando sem mim? Eu jamais faria isso com você Vou lá reclamar com ela! Não! Sabe o que seria muito divertido de fazer? E a Carol nunca faz! Tira a nota baixa? A gente devia fazer maldades Como a gente fazia nos velhos tempos Eca! Alguém colocou sal no suco A barra de imaginação do Mig tá gigante! Maior que a de bobeira! Isso só pode significar uma coisa Ele voltou! Co-do-fredo! O vilão imaginário! Você tá exagerando! Aposto que a mente do Mig nem é tão ruim assim! Vem, Alícia! Vamos jogar! Já pensou o quanto mais a gente ia se divertir se eu fosse real? E se a gente usasse o letrocom pra eu não ser mais imaginário? Isso não faz muito sentido! Nem conversar com o amigo imaginário! Mas olha pra gente! O que você quer, Mig? Letro! Letro! Você por acaso ia falar Letrocom? Sai de perto do meu irmão! Não precisa ser grossa, Carol! Ele que veio falar comigo, tá? Eu e o Neo contra o Mig e o Godofedo! Se a gente vencer, você vai embora pra sempre! Minha irmã e meu amigo imaginário juntos! Vou até tirar uma foto! Você tá entendendo alguma coisa? Acho que sim! Esse livro é de matemática e não de português! Inteligente a sua ideia! Eu apareci por causa do mau mig e quem sabe posso ir embora perdendo no jogo! Mas você esqueceu de um detalhe, Carol! Esse jogo não tem regras! E por isso mesmo, bati! Você que se esqueceu de um detalhe importante, Godofredo! Fui eu quem criou e ensinou o mau mig pro mig! Ninguém me vence nesse jogo, né? Não! Você me enganou! Me cagodou! Só mais uma maldade! E eu já desisti de tentar entender o que acontece nesse colégio! Hoje vamos pôr em prático o plano 56 do meu livro de planos. Há dois anos eu comprei isso daqui. Um clique e pá! As luzes se apagam. Daí eu fiz um curso de como me mover no escuro. Tem um curso só pra isso? Existe de tudo na internet mesmo. Daí eu abro a mochila deles e pego o eletrocon. Rápido! Desfaça! Eles estão vindo! E... Agora! As alas de soneca voltaram! Finalmente! Peguei o eletrocon! Tem certeza? Devolve meu travesseiro. Ela já vai começar. E com esse? Foram 56 planos que deram errado. Se você se acha bom, faz melhor. Eu? Fazer melhor? Tá bom. Terminei! Você não tá falando sério, né? Esses são os piores planos que eu já vi. Eles nunca vão ca... Fabinho? Se você é de Stormcrawl, fique sentado aqui. Com certeza eu vou ficar sentado aqui. Que eu sabia que ia funcionar. Personagens de videogame sempre gostam de abrir baús. E o que tem dentro do baú? Hum... Não lembro mais. Gênio! Esse plano vai dar muito errado. Oi, eu sou o Mig. E hoje é o melhor dia da minha vida. Agora me emprestei o eletrocon de vocês. Gênio! Oh, preciso de um herói corajoso de Stormcrawl para me salvar. Você disse um herói? Eu sou um... Apenas um garoto comum que não conhece nenhum herói. Gênio! Isso é pipoca? Isso são chips de batata doce com gramos do Himalaya. Pi... 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 Entre, por favor. Entre! Bem-vindo à degustação de pipoca. No primeiro prato, imagine que uma pipoca se casou com frango e virrou... Uma coxinha de pipoca! No segundo prato, a combinação perfeita do melhor do peixe. O que? O sushi de pipoca. Na minha degustação, para provar um prato, você precisa me dar algo em troca. Que tal o seu letro... Serve meu tênis? Vamos. Adoro coxinha? De sushi? De pipoca. E o último prato é o mais especial. Uma pizza de pipoca. Mas para um prato especial, eu vou precisar de uma troca especial. O letroco. Eu sei que é muito importante. Você nunca vai querer me dar... Pizza de pipoca. Pizza de pipoca. Eu sabia que isso era a ideia do Fabinho. Ninguém nunca ia desenhar uma pipoca com um chapéu. Isso na sua mão é o... Letrocon? Tairo, o que você fez? Hoje é o último dia da semana da coxinha. Eu ainda não comi nenhuma. Estou admirando a foto da melhor aluna do ano do colégio Pirandelo. Foco na coxinha. Olha o gabarito da prova da Rebeca. Eu quero... todas as coxinhas. Não! Seu melhor diretor do mundo dá muita fome. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria deixado ele passar na frente. Um disco Uma vida velha Em calendário de 1980 Glinda Você trouxe a gente pra... O museu Eu tentei voltar há 40 segundos Mas a gente voltou 40 anos Já que a gente está aqui Vamos aproveitar Não tem coxinha Vamos embora Sua tiara descarregou Viaja, Mickey Sabe a fase 14 de Stormcrow Que dá pra voltar no tempo? A tiara descarrega A gente precisa esperar recarregar Esse é o seu último aviso Nem mais uma advertência, Biller Biller? Mais uma advertência E você vai ser expulso Coxinha Eu tenho essa coxinha, por favor Eu preciso dessa coxinha Eu pedi antes Eu cheguei antes Peguei primeiro Essa foi a gota d'água Biller Você está expulso Agora a gente não pode voltar Enquanto não reverter a expulsão do Biller Porque senão Vai acontecer algo horrível Diretora Samira A gente quer fazer uma proposta pra você Se o Biller apresentar um trabalho nota 10 Você dá mais uma chance pra ele O Biller Tirar 10 O tema do seu trabalho vai ser O futuro Daqui a 40 anos Uma incrível rede de dados invisível Chamada internet Vai conectar o mundo Vai ter carros voadores? Não Mas a gente vai poder visitar qualquer museu sem sair de casa Chato E também vai ter um negócio chamado celular E todos vão olhar pra ele Em vez de conversar com os outros Telefones que tiram fotos Seleção brasileira perdendo de 7 a 1 em casa Isso não é nada realista Eu falei pra elas Como assim? Não foi você quem fez a apresentação? Claro que não No futuro de verdade A gente vai ter Carros voadores E mochilas voadoras E Focos com poderes E tiaras mágicas E amigos sopôs E pílulas que viram hambúrguer Sim Essa sim Foi uma apresentação de futuro muito realista Realista? Nota 10 Expulsão cancelada Vou até escrever pra sua mãe te elogiando Deu certo Tudo voltou ao normal Voltamos E agora minha mochila voa Babinho Por que você deixa a Mabel organizar a sua festa como se fosse dela? Assim eu não me preocupo com nada e ela ainda me deixa participar É como se fosse meu aniversário Mas é o seu aniversário Por que a mesa da comida tá tampada? A decoração é surpresa O tema é um personagem de Stormcrawl Daqui a pouco a Mabel revela Sejam bem-vindos à minha festa de aniversário do Fabinho Palmas pro aniversariante Não falei? Ela faz tudo por mim E o tema é... Minha linda POSMO PUNK Quê? O tema da festa é um vilão? Numa festa é um homenageando um vilão Recomenda a festa de um bombeiro e o tema ser fogo Recebam com palmas e berrinhos O Cosmopunk dançarino Vai! Olha o Cosmopunk, vai pegar você Olha o Cosmopunk, vai pegar você Não, vai, não, vai, vai, vai Gente, acorda A lenda fantasia é ser tosca O Cosmopunk é um vilão É tipo ir na festa do fogo e o tema é ser bombeiro UUUUUUUU Se não vai ficar assim Ei, vilão da cabeça tosca Boa, Glinda Desfaz isso Não é assim, desfaz isso A minha tiara não tem Ctrl Z Já sei Nel, coloca essa fantasia E vai lá dançar Você distrai os alunos enquanto a gente Dá um jeito aqui Eu nunca colocaria a fantasia de um vilão Vai, olha o Cosmopunk Vai pegar você Olha o Cosmopunk, vai pegar você O Cosmopunk é o Neo Vocês sabiam que o vilão Stormcrow Na verdade É o Neo Cadê o Cosmopunk dançarino? Ele já virou Cristo Redentor A Esfinge e até um mini Popó Se você não se concentrar A gente não vai reverter isso com sua tiara Só mais uma tentativa Linda, tá errando tudo Eu nunca erro Só não acerto Você tentou pensar no moicano dele? Sim, ele virou um galo E tentou dançando a música dele? Prefiro voltar pro video game Vamos, Nel Linda, a dança pode ser ação só Ali, Axé Vamos lá, mão pra cima Um na cintura, no ombro Cintura e no outro ombro Encanta, Carol Olha o Cosmopunk, ele vai pegar você Olha o Cosmopunk, ele vai pegar você Não vai, não vai, vai, vai Não vai, não vai Storm, storm, storm Stroll, stroll, stroll Stroll, storm, storm Stroll, stroll, stroll Ei, bota a mão na moicano E começa a dançar Tchau Tchau